Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou o parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. No final deste vídeo aqui eu vou deixar uma questão proposta cuja resolução eu gravei e publiquei no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. Agora sim, vamos lá! A média do número de ocorrências diárias atendida pela guarda municipal de determinado município em um sábado e um domingo foi de 50. Se no sábado o número de ocorrências atendidas correspondeu a 9 e 16 avos do número de ocorrências atendidas no domingo, então a diferença entre os números de ocorrências atendidas no domingo e no sábado foi igual a... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. O que a gente sabe? A gente sabe que a média do número de ocorrências diárias atendidas pela guarda municipal de determinado município em um sábado e um domingo foi 50. Nós vamos assumir que a média da qual trata a questão é a média aritmética. Temos dois dias, temos sábado, vamos supor que no sábado o número de ocorrências foi x e que no domingo o número de ocorrências foi y. Foi dito que a média do número de ocorrências diárias atendidas ali no sábado e no domingo foi de 50. Isso significa a média. O que é a média? A gente soma a média aritmética, os valores e divide pela quantidade de valores. São dois valores e a gente divide por 2. Então, isso aqui vai ser igual a 50, tá? Porque a média do número de ocorrências no sábado e no domingo foi de 50, tá? Foi dito, além disso, que no sábado o número de ocorrências atendidas correspondeu a 9 16 avos do número de ocorrências atendidas no domingo. Então, traduzindo, isso significa que x, que é o número de ocorrências no sábado, é igual a 9 16 avos de y, que é o número de ocorrências no domingo. Então, 9 16 avos de, o dia é vezes, então 9 16 avos de y. O enunciado diz, então, a diferença entre os números de ocorrências atendidas no domingo e no sábado foi igual a, bom, a diferença é o resultado de uma subtração. A gente quer o valor correspondente ao domingo menos o valor correspondente ao sábado. A gente quer y menos x, quanto que é? Bom, a gente tem essas informações aqui, a gente tem essas duas equações, a gente pode resolver o sistema formado por elas, né? Agora, eu vou trabalhar para que a gente possa resolver esse sistema de equações de uma forma mais simples, né? Pelo menos mais simples do meu ponto de vista. Por exemplo, eu vou multiplicar aqui os dois lados dessa equação por 2 para eliminar a necessidade de escrever uma fração. Porque quando eu multiplico por 2 aqui, o 2 cancela com esse 2 que está dividindo, sobra apenas x mais y. Do lado direito, quando eu multiplico por 2, a gente tem 100. Beleza? Tranquilo? Fácil? Eu espero que sim. Do mesmo jeito, para evitar trabalhar com tantas frações, eu vou multiplicar aqui os dois lados dessa equação por 16. Do lado esquerdo, 16 vezes x resulta em 16x. Do lado direito, quando eu multiplico por 16, cancela com esse 16 aqui, sobra apenas 9y. É isso que eu vou escrever bem aqui. Então, o nosso sistema de equações é equivalente a esse novinho aqui, que já está escrito de uma forma um tanto quanto mais simples, né? Existem vários caminhos para resolver um sistema de equações como este. Neste caso aqui, eu vou pegar o caminho do método da substituição. Eu vou isolar aqui o valor de x. Se x mais y é igual a 100, a gente pode dizer que x é igual a 100 menos y. Bom, onde tem x, eu posso substituir, então, por 100 menos y. É isso que eu vou fazer nessa equação que a gente tem bem aqui. Veja só, temos 16x igual a 9y. Só que o valor do x a gente vai substituir por 100 menos y. Então, fica 16 vezes 100 menos y igual a 9y. Vamos utilizar um pouquinho de distributividade. 16 vezes 100 é igual a 1.600. É muito fácil, basta escrever o 16 seguido de dois zerinhos, né? Agora, 16 vezes menos y resulta em menos 16y. Isso tudo vai ser igual a 9y. Adicionando 16y aos dois lados da equação, do lado esquerdo eu tenho menos 16y. Quando eu adiciono mais 16y, cancela. Sobra apenas 1.600. Já do lado direito, 9y mais 16y resulta em 25y. Agora, dividindo por 25 os dois lados da equação, 25y dividido por 25 é apenas y. E 1.600 dividido por 25 é igual a 64. Se você precisar, verifique. Então, y é igual a 64. Se 64 é igual a y, y é igual a 64. De posse do valor do y, eu vou aqui, substituo e determino o valor do x. Acompanhe. x vai ser igual a 100 menos y, só que o y a gente viu vale 64. Então, 100 menos 64. 100 menos 64 é igual a 36. Então, o x vale 36. Lembrando, nosso objetivo final é calcular o valor de y menos x. O y a gente viu vale 64. O x a gente acabou de verificar, vale 36. 64 menos 36, quanto que é? 64 menos 36 é igual a 28. Se você precisar, verifique. E então, 28 é a nossa resposta. O item correto é o item C de casa. Se você pensou uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver este problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, resolvendo uma questão também de concurso, também da BUNESP, pause o vídeo e tente resolver essa questão aqui. É uma questão sobre área e perímetro. Eu já resolvi, eu publiquei no meu perfil do passeio direto. Confira, o link está na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!